Localizada na Orgueira, a Capela da Senhora da Guia foi mandada a construir por Manuel Duarte Reis, imigrante no Brasil, que ao regresar nos últimos anos do século XIX, fez essa promessa e a cumpriu adjudicando-a ao pedreiro maciarense, custódio da Costa e Silva, que a terminou em agosto de 1898. Sofreu melhoramentos em 1998, tendo nessa altura sido construída uma pequena sacristia anexa. A festa, em honra da Nossa Senhora da Guia, foi muito concorrida até 1906, altura em que a rumaria foi proibida pelo administrador do concelho por causa de problemas adidos com a atividade do forno votivo. Foi retomada em 1996 pela Associação Etnográfica Os Serranos de Belazaima do Chão, que a partir dessa data lá vem realizado, todos os anos, no terceiro domingo de agosto, uma festa religiosa e um festival de folclore que tem tido enorme participação. O forno votivo, chamado erradamente de comunitário, foi mandado construir também pela família Duarte Reis, para cumprir o voto de dar pão a todos os romeiros na festa da Senhora da Guia. Situa-se não muito longe da capela, mas num ponto elevado do Cabeço Junqueiro. No dia da festa, um romeiro, com um cravo na boca, entrava no forno, ajudava a meter o bolo, dava em redor deste uma volta e saía incolna. O feito era considerado milagroso e importante, tendo sido relatado na altura pelo escritor agudense Adolfo Portela. E o pão cozido, tido como sagrado, era distribuído aos romeiros e guardado em casa para sedar aos doentes. Por distúrbios surgidos na Romaria por causa deste feito, o Administrador do Conselho emitiu em 1906 uma ordem régia, a Priabila. Com o retomar em 1996, da festa da Senhora da Guia, os serranos relançaram esta romaria, reconstituindo este milagre e distribuindo o pão pelos romeiros, tudo integrado no festival de folclore, que atrai muita gente nesse dia à pequena aldeia da Urgueira.